Nós estamos usando aqui informação muito clara de que o Brasil produz, abastece, ou a maior parte da produção do arroz é para consumo interno, mesmo diante de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos com dois produtores aqui garantindo que não vai faltar arroz. Gedeão, volume e qualidade como sempre fizeram, como o Rio Grande do Sul sempre fez, vai continuar fazendo, vocês estão garantindo aqui, mesmo diante de tudo o que aconteceu no Estado. Por quê? Porque 80% e mais de 80% praticamente da produção já está colhida, está armazenada, está a salvo. Sem dúvida nenhuma, e nós temos tantos problemas no Estado do Rio Grande do Sul que nós poderíamos tirar essa questão do arroz fora, porque o arroz está tranquilo, está garantido o abastecimento sem dúvida nenhuma, nós estamos acessando aos mercados, estamos com grandes dificuldades logísticas, o Alexandre muito bem colocou, dificuldades de emissão de notas eletrônicas, porque realmente a central de computação da Procergues em Porto Alegre ficou embaixo d'água, aliás, como boa parte da cidade está, e na realidade nós não teríamos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar, e isso sim, que estamos vivendo uma calamidade. Temos que resolver a vida das pessoas, diga-se de passagem, que não só perderam a sua moradia, como também perderam o seu emprego, porque nós temos grandes empreendimentos, pequenos, médios, grandes, na grande Porto Alegre e pelas outras cidades do Vale do Jacuí, do Vale do Taquari, do Vale do Sinos, que estão embaixo d'água, portanto as pessoas perderam tudo, e na realidade nós temos que, o Brasil, socorrer o Estado do Rio Grande do Sul. E por quê? O Estado do Rio Grande do Sul, a cada 12 anos, nós mandamos um PIB inteiro para o Brasil. Então chegou agora a hora do Brasil acudir ao Rio Grande do Sul, porque nós estamos vivendo um momento de grande exceção, de grande dificuldade, e ainda temos outras áreas muito afetadas. Há exemplo do frango, há exemplo do suíno e há exemplo da pecuária leiteira. Nós temos notícias veiculadas pela Associação dos Criadores de Suínos, que perdemos, que foi água abaixo, nada mais nada menos que 12 mil suínos. Realmente é um impacto muito grande numa produção de uma proteína animal, que é muito importante, tanto no mercado internacional como para o mercado interno. E os três grandes estados produtores são Paraná, Santa Caterina e Rio Grande do Sul, só que o Rio Grande do Sul, nesse momento, está com grandes problemas nessas áreas também. Então nós temos que olhar muito, temos que restabelecer rapidamente a infraestrutura para podermos restabelecer a logística, porque hoje ainda estamos com grandes dificuldades para acessar aos criatórios para poder ajudar os produtores.